E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera é o seguinte, vou invadir o navio assombrado, o navio naufragado, o navio do dia das bruxas, do jeito que vocês quiserem chamar, vamos ver o que tem de novo nele aqui galera, mas antes, eu gostaria de pedir a sua inscrição, deixa o like aqui, se inscreve no canal, marca o sininho, pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? E vai lá no meu canal novo também, conto com a coisa de vocês, vai ficar aí no link na descrição, vamos invadir aqui com tudo aqui galera, que eu até fiz umas paradinhas aqui, eu fiz umas pá pra poder pegar aquelas paradas lá na floresta lá né cara, vamos desenterrar um zumbi lá pra poder pegar uns itens top lá, beleza? Olha aqui o que eu trouxe aí ó, fiz três pá de sinistro ali mesmo, e vamos que vamos galera, vamos que vamos aqui ó, já tá querendo pegar o nosso camarada aqui ó, arranca ele no meio aí, que não tem essa parada não, você é dureza hein, você é dureza, tá mandando matar um zumbi lá, beleza? Vamos matar com esse facão aqui mesmo galera, vamos matar com esse facão aqui, vamos ver se atualizou aqui, ou ele vai montar com 20 de vida ainda, 20 de vida ainda, esse navio aqui tá muito fácil, tá muito fácil, tá muito fácil mesmo, vamos lá, a gente sapeca todo mundo aqui ó, uma, uma, ih, já era, já foi de ralo, vamos pegar logo esse outro aqui, beleza? Beleza, show de bola, vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui, vamos ver o que a gente tem pra cá, vamos dizer, vai que mudou alguma coisa né galera, vai que mudou alguma coisa aqui pra cá aqui, beleza, show, show de bola, opa, tem zumbi deixando as paradas aqui, aí não, corda não, corda eu não quero, eu quero dente, eu quero dente, só corda galera, só corda, beleza? Beleza, vamos lá, ih, aí, pô, fraquinho, nossa motoca aqui galera, eu acho que eu deixei ela vazia, não deixei, deixei ela vazia, show, vamos botar aqui pra encher aqui que a gente não pode perder tempo, vamos lá, vamos lá, vamos ver o camarada tem aqui pra gente aqui, beleza, show, caraca rapaz, ué, por que tem um item marcado aqui galera, por que tem um item marcado aqui, estranho, em cada um contém, vamos botar pra abrir aqui, beleza, pegar um facão aí, show de bola, opa, caraca, era três né, não, três, agora só tá vindo um, tá maneiro, Baleira da porra, hein, tá lá, que filho, vocês estão de brincadeira com a minha cara, não vou gastar dinheiro não, tá louco, vamos invadir lá galera, vamos invadir lá, não teve nada de diferente de Halloween aqui nesse, nesse navio aqui, naufragado aqui, beleza, mas nós é sinistro mesmo, vamos com tudo, vamos com tudo aqui que a gente, vai ver o que que acontece aqui galera, vai ver o que acontece aqui, beleza, vamos na floresta nível 3, vamos na floresta nível 3, vamos na 3 aqui mesmo, na 3, vamos botar um correio aqui rapidão, beleza, temos energia pra caramba ainda galera, Temos energia, beça, e vamos lá, vamos com tudo que aqui nós é, nós é carne de pescoço mesmo e vamos lá, Pá, 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 pô, demora pra caraca pra chegar né, tubarão tem que ir porra, improvisar no canto que, tubarão é mito cantando, tô zoando galera, tubarão é ruim demais, malandro, totalmente desafinado, vamos lá, vamos com tudo aí, Galera, hoje é o dia, hein, hoje é o dia, postei dois vídeos já hoje aí, ó, se você não assistiu, vai embaixo aí no canal e assiste, valeu galera, Vai no canal e assiste, vamos aqui pela beiradinha aqui, que nós aqui é carne de pescoço, vamos lá, galera, fruta, vocês tem obrigação de pegar aqui no mapa, hein, galera, Toda vez que vocês invadirem algum lugar, vocês pegam a comida que tem aqui, porque ela é útil demais, cara, vai por mim, essa é a grande estratégia, Já o verdinho já veio aqui, ó, já vamos pra cá, já vamos pegar uma, duas, beleza, show, três, quebrou já a nossa machadinha aqui, Nossa paradinha aqui, vamos botar essa sinistrona aqui, vamos ver o que ele tem pra gente aqui, uuuh, moleque, caraca, veio recheado agora, show de bola, show de bola, Vamos lá, eu estive vendo uns vídeos aí na internet aí, parece que tem itens novos, entendeu, parece que tem itens novos, não é só esses que eu peguei aqui do zumbi não, Pegamos o crânio, pegamos o olho, ih, pegamos o dente cadente de zumbi, porra, bagulho feio pra caraca, mas vamos lá, vamos com tudo que aqui nós vencemos, Vamos dar duas voltas olímpicas aqui nessa área aqui, galera, pra gente não dar mole, valeu? A gente não pode dar mole aqui, ó, tá vindo um lobo, beleza, pega ele, Duas, já detonamos ele com duas aqui, show, vamos pegar aqui, comida é sempre bom, né, galera, comida é sempre bom, essa é a grande estratégia do jogo, A gente não sabe o que que vem, o que que espera, tomara que não venha um boot, né, galera, boot é fogo, atrás da gente demais, tem que ficar atento no mapa, Eu tenho que ficar atento no mapa, galera, eu vacilo muito no mapa aqui, aí, ó, o cara vem de paz, se eu tivesse, não tivesse feito a porcaria da pá, Ih, galera, quase que eu morro aqui, eu pensei que eu tinha matado o boot, cara, quase que eu vou de ralo aqui, cara, impressionante, Começa a parar de comer a fruta aqui, ó, rápido, pô, come aí, ó, porque se ficar muito tempo ali, já viu, né, Pô, as roupinhas do camarada toda surrada, cara, vamos botar pra cá, o chapéu é bom, o chapéu tá bom, As outras paradas não tá boa não, vou pegar não, vamos lá, vamos com tudo aqui, hehehe, já foi de ralo um boot aqui pro tubarão, hein, Já foi de ralo um boot, hein, cara, o jogo tá vindo boot direto, cara, será, esse daqui é o, é o que cospe, Uma, duas, três, não deu tempo não, parceiro, não dá tempo não, que aqui a gente, beleza, joga pra cá essa corda aqui, Vou jogar a corda pra cá, porque quando eu for puxar, vem tudo, depois eu pego e elimino, galera, eu dei mole, era pra me ter botado, A minha mochila, quer ver, a minha mochila aqui, mas não vou morrer não, galera, não vou morrer não, Vamos lá, vamos ver o que a gente guarda aqui, não vou guardar nada aqui, não vou caçar para ali mesmo, É bom, já altera, vamos de novo, mais uma volta aqui, paciência, valeu, galera, tem que ter paciência, Vamos ver se a gente acha que ela é isso, paradinha no chão lá, vamos ver se a gente acha o setor do cemitério, hehehe, Vamos que vamos, que aqui nós é insanidade, né, cara, aqui é, nós, todo mundo é carne de pescoço, A família tubarão aqui é carne de pescoço, vamos lá, vamos com tudo que... Tem muita coisa ainda pela frente aqui, hein, esse espaço, esse mapa aqui é muito grande, Ó, já chegamos aqui no final aqui, vamos de novo, só esperando os verdinhos vir aqui na nossa direção, Aí o resto é só correr para o abraço, será que o... opa, cheiro de humanidade, vamos lá, Será que o Big One vai vir de bruxa, cara, será? Será que ele vem com uma bruxinha aqui enfrentar a gente? Vem não, vem não, beleza, tem um zumbi ali, depois a gente vai no miudinho para dentro lá, O jogo ficou um pouquinho mais difícil, não vem mais os verdinhos como antes, Ah, esqueci de trazer uma machadinha, pelo menos uma machadinha era para ter trago, hein, Mas está maneiro, vamos lá, caraca, nós já gastamos para caramba aqui dessa... Dessa espada aqui, cara, que isso? Mas vamos lá, vamos lá, chegar na ponta aí a gente começa a invadir aqui, Seja o que Deus quiser, vamos ver se não vem coisa sinistra aqui, acho que se o Big tivesse que vir ele já vinha, né, Verdade é essa, beleza, vamos fazer aquele nosso esquema aqui, ó, Invadir ele era direto por aqui e a gente vai pegando tudo que tem direito, beleza? Ó, aqui tem zumbi para caraca, galera, ah não, tem um zumbi pequeno, Que a gente vai arrancar o cucurucu dele logo, show, traga para cá o gordão, Beleza, agora a parrada vai comer aqui, a parrada vai estancar aqui só nós dois aqui, ó, Uma mão na mão na mão aqui, mete o pé, caiu ali, já era, Olha lá, galera, sentado, Orlando, sentado, Tubarão mitou agora, vamos pegar esse zumbi aqui por trás aqui, ó, Vamos pegar esse zumbi por trás aqui, beleza, show, Ó, arranca o cucurucu dele, arranquei o cucurucu dele, Vamos ver o que tem nessa, vem outro gordão aqui, ó, galera, Vem outro gordão aqui, ó, beleza, show, Mete o pé, hum, quase, galera, quase que ele, Ih, rapaz, tá sem isto esse, hein, Já era, caraca, Eu não tinha visto isso ainda não, malandro, Fiz o gordão da cambalhota, cara, Que isso, vamos ver aqui, ó, Enquanto tá abrindo aí, a gente tem que comer uma parada aqui, ó, Vamos comer uma parada aqui, que tá ridículo, Ridículo o recurso que veio aqui pra gente, hein, galera, Ridículo mesmo, na moral, Vamos lá, vamos pegar o item desse gordão aqui, ó, Show, pega tudo aqui, pega tudo, Depois a gente vai, vai espalhar, Rapaz, isso aqui veio vivo, Isso daqui pode vir melhor do que o gordão, mando, Impressionante, ó, Ó, galera, ó, tem quem vem ali, Quem vem ali, Hum, só pra lá, ó, sabe, Toma, hi, 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 Moleque, Bauzinho aqui, bauzinho não, Aquela parada aqui, ó, galera, Ó, Caraca, que bagulho top, Malandro, Que parada, Que porra é essa? Que, Galera, que que é isso? Rapaz, E agora? Não, não para não? Vamos entrar aqui pra ver, Tira a vida nossa, rapaz, É bagulho do gás, Tem que vir com a máscara, galera, Que isso? Caralho, Tem todo mundo, Tem todo mundo, Que isso? Bagulho ficou louco aqui, Galera, Pô, Foi embora a comida toda, Rapaz, Impressionante, Caraca, Pô, Nem pra vocês falarem pro tubo aí, Que tinha essa paradinha aí, Galera, Nem pra vocês falarem essa parada aí, Pro tubarão, Que isso, Cara, Não sabia que tinha essas paradas ali não, Vamos abrir essa parada aqui, Já abrimos, Beleza, Pega essas paradas aí, Pô, Esse zumbi aqui não dá nada de bom pra gente, Cara, Pegou uma lanterna ali, Beleza, Show de bola, Rapaz, Então vamos ter que invadir com máscara, É isso mesmo? Ah não, Ah não, Aqui é outra, Vamos ver, Vamos ver se tem que ser com máscara também, Ó, Ficar esperto, Opa, Que que é isso? Balinha, Doce, Este doce deixará a sua vida mais agradável, E fará você lembrar, Da ocasião, Ih moleque, Aí sim, Gostei, Gostei, Ah, Então algumas são armadilhas, Entendeu? Algumas dá ruim, Outras não, Olha isso, Vamos ver aqui, Será que o gás pegou a gente, Galera? Ó, O zumbi está vindo tudo, Porrada nele, Porrada nele, Porrada nele, Toma na barriga, Vamos meter essa pausada aqui, Vamos meter essa pausada aqui, Olha isso, Ah, Moleque, Aí sim, Opa, Cheguei muito perto, Beleza, Vamos lá, Galera, Vamos abrir esse, Esse baú aqui, Rapaz, Bagulho top, Curtinho, Galera, Curti mesmo, Achei top demais, Vamos pegar aqui, Tem uma glock, Galera, Uma glockzinha para a gente, A gente aí, Show de bola, Vou jogar essa parada para cá, Vou jogar essa para cá, Rapaz, Deixa eu ver aqui, Galera, Deixa eu ver aqui, Que eu estou com fome, Vamos ficar com uma comida legal aqui, Vamos ver aqui, Outra parada aqui, Outro baú, Ih, Moleque, Caraca, O jogo ficou irado, Ficou irado mesmo, Está de parabéns, Está de parabéns mesmo, Porque o jogo ficou muito top, Vou jogar essa parada aqui, Depois vou pegar e botar umas paradas na malota, Tem outro baúzinho aqui, É uma covinha aqui, Galera, Ficar esperto para não ser do gás, Beleza? Olha lá, Filho, Que trollagem sacana, Sacana, hein, Galera? Está sinistro, Tá sinistro, Pega ele aí, Dá uma pasada nele aí, Show, Caraca, Pegamos o olho aqui, Se vier a boot aqui, Tomo frito, Se vier a boot aqui, Tomo frito, Não dá para esconder, Beleza, Tem que vir com a mágica, Galera, Vai ter que vir com a mágica, Vou trazer, Opa, Excluir o que, Como é que faz isso? Vou ter que vir com, Com a mágica da nossa lá, Ah moleque, Aí sim, Que isso, Que trollagem top, Mas vamos lá, Vamos lá, Vamos lá que a gente está encerrando o vídeo aqui, Show de bola, Não sei para que vai servir essas paradas, Que a gente está pegando, Até agora não sei mesmo, Não faço ideia, Então vamos lá, Vamos lá, Que achamos, Três, Duas armadilhas, E uma nós pegamos uns doces, Da hora, Top demais, Então vamos lá, Tem zumbi aqui, É um lobo, Um lobo, Beleza, Show, Está maneiro, Pega a comida dele aí, Vamos usar, Beleza, Vou usar essa parada aqui, Que está atrapalhando aqui, Galera, Vamos jogar para essa parada aqui, Vamos jogar essa parada, Vamos deixar, Vamos deixar aqui, Qualquer coisa a gente, A gente tira conforme for, Pegando as paradas aí, Que precisar, Beleza, Tem outro bagulho aqui, Tem esse bagulho aberto aqui, Tem esse aqui, Aberto também, Está zerado, Olha esse galera, Tem um montão de bagulho para cá, Essa aqui nós já abrimos, Beleza, Que já está aberta, Viu galera, Como que fica, Seu adão, Tem outro aqui, Tem aqui, Raposa, Tem um aqui, Que porcaria é essa aqui, Não dá para ver, Tem que ficar ligeiro, Tem que ficar ligeiro, Tem que ficar ligeiro, Para não ser gás, Uuuuh, Moleque, Que que é isso, Rapaz, Top, Top, Galera, Top demais, Cara, Estou de boca aberta, Para que fica, Está de parabéns, Cara, Está de parabéns, O evento está top mesmo, 98%, Outro baú aqui, Rapaz, Recurso que não acaba mais, Galera, Recurso que não acaba mais, Bate para dentro desse gordão aqui, Beleza, Show, Fica ligeiro aí, Que rapaz, É meio complicada, A plapa, A plapa até que é fácil de fazer, Olha o barulho que faz, Beleza, Show, Mais duas, A gente capotou, Capotou aqui para o tubarão, Vamos lá, Vamos comer uma cenoura aqui, Beleza, Tem água também, Que dá para a gente jogar fora, Dá para a gente pegar aqui, Vamos comer essa parada aqui, Vamos usar, Depois eu venho fazendo a limpeza, Depois eu venho fazendo a limpeza, Que a estratégia é essa aqui, Rapaz, Moleque, Mais itens, Não sabia que tinha esses outros itens no jogo não, Zeramos aqui, Galera, Zeramos, Acho que zeramos, Acho que zeramos, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui, Galera, Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, Vamos ver o que o gordão tem para a gente aí, Show de bola, Está bonito aí, Pegamos roupa, Pegamos, Caraca, Pegamos muito item, Muito item mesmo, Valeu muito a pena vir aqui, Muito a pena mesmo, Está aberto já também, Beleza, Tem as paradas aí, Galera, Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, Deixem no comentário aí, O que vocês acharam aí da gameplay, Valeu, Tamo junto aí, Um abração, Fui!